Olá pessoas estilosas da internet! E o vídeo de hoje é pra me fazer passar vergonha, né? Então já que é pra passar vergonha, eu vou passar vergonha direito O vídeo basicamente é analisando looks antigos Então a pessoa tinha um tema, por exemplo, look festa Eu vou dar uma modificada nessa tag Como eu falo mais sobre moda, então eu achei que seria mais legal se eu pegasse alguns looks antigos Mostrasse eles pra vocês aleatoriamente Daí no decorrer dos looks eu vou falando pra vocês o que eu mudaria, o que eu usaria ainda, o que eu não usaria, o que eu tenho e etc Eu vou me arrepender assim que eu postar esse vídeo, eu tenho certeza, porque, meu Deus Como eu me vestia mal Então eu espero que vocês não se desinscrevam do meu canal Então vamos começar Se eu estiver olhando pra baixo é porque eu tô com o computador aqui Ai meu Deus Bom, a primeira foto é essa Que é a formatura do terceiro ano do colégio que eu estudei lá no interior E aí eu fui pra lá só pra ir na formatura deles E gente, eu juro Quem vai com uma roupa dessa numa formatura? Tudo bem que eu só era convidado, mas uma polo listrada Bem que eu até tava com um mocacinho ali da Melissa, mas não tenho essa camiseta mais A única coisa que eu tenho é a calça Essa Melissa, eu já tinha falado num vídeo, começou a criar bolha e começou a descascar inteira E ela machucava demais o meu pé Eu até usaria esse look de novo, só não pra ir numa festa de formatura, né? Eu preferiria mil vezes estar com uma camisa social ou um blazer Ou até sem blazer, mas uma camisa social, poderia até dobrar a manga Bom, esse look aí, juro gente, é look de faculdade, eu ia pra faculdade desse jeito E não era faculdade de moda, viu gente? Essa calça minha eu lembro muito bem Que ela era tamanho 34 Essa calça não entra nem no meu pescoço Eu não desgosto desse look, muito pelo contrário, eu gosto bastante dele A única coisa que eu tenho ainda é o blazer e o cachecol A calça eu não, obviamente, tive que dar pra uma criança de 12 anos E eu não tenho mais a bota também Essa bota eu amava ela de paixão Essa polo ainda eu ainda tenho Mas hoje em dia já não me vejo mais usando muito Usaria esse look de novo sim Meu Deus Meu Deus Esse é o micão tour da vida Feminina Que só ela Gente Bom, a única coisa que eu não tenho desse look é essa regata Que por sinal, muito feminina Usaria esse look de novo? Com toda certeza não Essa calça Eu trouxe ela de uma viagem que eu fiz Ela é meio off-white com os desenhos de gatinhos Gosto dessa calça Acho ela legal Só que ela deve ser também um 34, 36 Mas nem se eu fizer macumba ela não entra em mim Nunca mais Esse chapéu eu tenho ainda Gosto dele Mas eu tenho um sério problema em usar chapéus Porque eu não sei Eu acho que minha cabeça já é muito grande E o chapéu vai deixar maior ainda Essa bolsa eu tenho ainda Trouxe ela de uma outra viagem que eu fiz Todo mundo é gamado nessa bolsa Mas não uso mais Ela tá guardada E eu não sei quando eu vou usar de novo Porque eu acho que ela já não combina muito mais comigo Muito grande Muito, sei lá Volumosa Muito chamativa Nossa, esse look é antigo Real, antigo mesmo Olha a minha cara de criança Olha a minha pose de bafinho Ai, Deus Bom, essa foto tava na Disney Daí Tinha uma baladinha lá Todos os pivetes que tavam lá E aí eu lembro que essa camiseta eu comprei no Outlet Lá, porque lá em Orlando tem um Outlet muito grande Que foi lá que eu gastei todo o meu dinheiro Depois não tinha dinheiro nem pra comer mais Lembro que eu amava essa camiseta E todo mundo amava junto Era uma camiseta da Volcom E ela era inteira de diamante assim na frente E as costas dela eram inteira preta E aí eu me lembro muito bem Que eu estava com uma calça jeans Que eu comprei lá também E eu tava com um tênis Gente, juro, eu não lembro mais a marca desse tênis Sabe aquelas que ele faz umas estampas Com um monte de brilho, com strass Umas coisas bem assim, chamativas Então eu comprei um tênis dessa marca E ele era inteiro de strass Tipo, tinha uns dragões desenhados Tudo de strass E eu tava com um boné que tava escrito Disney Juro, eu tava abafando Eu tava achando que eu tava abafando com esse look, né Nessa época aí eu ainda fazia um pouquinho de sucesso Ainda dá pra disfarçar, né A calça eu usei até pouco tempo atrás Vou botar uma foto dela Daí eu fiz uns rasgos nela E não sei o que lá E continuei usando Só que agora Durou sete anos, né gente Então chega uma hora que a bichinha pede socorro Usaria esse look de novo? Obviamente que não Porque eu não sou nem bofinho E não tenho nem 15 anos de novo, né Próximo Essa calça de couro azul Eu usei essa bichinha até ela rasgar Eu tava numa balada Ela rasgou inteirinha essa calça Tive que ir embora De tantos que eu usei É coitada Demônia Mas eu adorava ela Eu amava essa calça E aí eu coloquei com essa camisa Xadrez azul Tenho a camisa ainda A calça não, né Porque ela se despedaçou E tem esse colete também Esse colete de moletomzinha E essa bolsa Usaria esse look de novo? Não Não Não, definitivamente Não com a listra da camisa Combinando com a cor da calça Que eu achei breguíssima Colocaria talvez uma camisa branca Básica Sem pôr por dentro da calça Por fora mesmo Não usaria esse colete Com essa roupa E não usaria essa bolsa Essa bolsa eu ainda tenho Mas eu acho ela muito grande Muito volumosa E não Não usaria de novo essa blusa Esse look inteiro não Essa foto Não Gente, essa foto Por incrível que pareça Eu não tenho vergonha não Sinceramente eu não tenho vergonha Essa foto Foi na Eu fui convidada pra Festa da Chandon E eu fui com Este look E o que acontece Não era calor Mas também não era um frio absurdo E eu estava com Essa calça azul De veludo cotelê A bota de montaria Uma camisa preta Um colete de veludo preto E um Fular de De pé de pule Preto e branco Gosto desse look Eu não acho ele ruim não Eu acho a proporção dele boa Eu acho ele bem estiloso Eu acho ele legal Hoje em dia Não sei se eu usaria Talvez não Poderia até usar A bota de montaria Que eu já não tenho mais Joguei ela fora Talvez eu mudasse A cor da calça Colocasse mais neutra E colocasse um blazer Ao invés de um colete O pular não me incomoda Eu acho ele bem bonito Por sinal Ele dá uma elegância Aqui na parte do pescoço A calça não entra mais Para a minha cabeça de hoje Eu acho que eu não usaria Próximo então Nossa O que dizer Esse look não é tão antigo Porque eu tava com o cabelo platinado nessa época Deve fazer uns Três anos eu acho Essa foto É A cartela de cores da foto Eu acho muito bonita Acho que eu distribuí bem Essa proporcionalidade De Lisos e estampados Eu tenho tudo desse look ainda Menos o sapato Que esse era um mocassinho marrom de couro Que eu amava Que era muito confortável Ele rasgou Se eu usaria esse look de novo Desse jeito não Hoje eu tô muito mais sóbrio Então eu acho que Se eu tivesse com uma calça Vinho Bordeaux Me agradaria muito mais Bom Agora tá esse look Esse é das antigas mesmo Eu devia ter uns 14 anos Nessa foto Eu dava com essa calça Que eu amava essa calça Tinha trazido de uma viagem É Tava com esse colete social Esse colete teve um Quando eu tinha uns 14 anos Tava uma febre de colete social Uma febre Todo mundo tinha que ter E isso eu morava no interior ainda Todo mundo tinha que ter E não sei o que lá E a gente ia pra loja E não achava em loja Não achava em lugar nenhum Aí eu fiz minha avó Rodar todos os brechados Da cidade comigo Até que achou esse colete Paguei 20 reais Eu acho É Achei maravilhoso Eu só usava esse colete Aí eu peguei essa blusa Que nem era a minha Não sei se era da minha avó Não sei de quem que era Essa blusa Toda estampada Era bonita a blusa Tinha uma estampa legal Ela ficava bem justinha no corpo Aí eu coloquei uma camisa E coloquei o colete Por cima da camisa E eu tava abafando com esse look Usaria de novo? Não Não usaria Porque eu acho A proporção ridícula Eu acho Usar uma camisa aberta Uma coisa Usar uma camisa aberta Mais um colete aberto Por cima de outra coisa Eu já não acho legal Tipo Na época No dia que eu vesti Eu me senti A minha simpatia Cinco Mas não usaria de novo Bom gente Então o mico da semana Vai parando por aqui Porque já tá bom Tenho ainda muitos outros looks Tem os piores Tem os não tão ruins Poderia falar Mas aí o vídeo fica muito grande Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Eu posso pegar uns De lado fundo Das profundezas Das trevas Eu espero que vocês entendam Que como todo mundo Eu também tive o passado No estilo Eu também tive outro corpo Eu tinha outra postura Então eu espero que vocês Respeitem isso Eu tô abrindo uma parte Da minha intimidade Aqui com vocês Comente aqui As coisas que vocês usavam Que vocês também não gostam Mais de usar E etc Porque a gente é assim A gente é feito de fases Em cada fase A gente é uma coisa diferente E pode ser que daqui A três anos Eu olhe meu vídeo de hoje E olhe os meus looks E minhas fotos de hoje E pense a mesma coisa Do que eu tô pensando hoje Dos meus looks De três anos atrás Então se você gostou Dá o joinha aí no vídeo Pessoal que tá chegando novo Vamos se inscrever no canal Que se você não gostou desse vídeo Com certeza vai ter algum aí Que você vai gostar Vai ser interessado Vai ter um conteúdo bom pra você Espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme E até a próxima Tchau